Vou fazer um vídeo te mostrando como fazer esse prendedor de máscara, ó, com máscara pra máscara de coração, ou qualquer tipo de máscara, mas de coração, ó, tá vendo? Aqui, ó, aí eu botei esse botão, mas você pode botar esse aqui, o botão que você tiver, que esse aqui também, ele prende bem na hora que colocar na cabeça, ó, tá vendo? Eu deixei esse TNT aqui pra você ver como que fica, aí o que que eu fiz? Eu já prendi aqui, ó, fazer assim, já prendi aqui, que aí na hora fica mais prático, é só prender o outro lado, né? Pra não dar tanto trabalho, tá vendo? Ó, assim, ó, isso aqui é tricoline, ó, esse tecido é tricoline, isso aqui é TNT grosso, aí ele mede a medida, desse prendedor 10, de largura, de altura 8, e você pode, aqui eu coloquei esse TNT aqui dentro, depois, depois que eu montei ela, eu fui e coloquei esse TNT dentro, ele é durinho, bem encorpado, você pode fazer ela com entretela, isso aqui é tricoline, 100% tricoline, tá? Aí eu vou cortar, pra não demorar muito, eu vou cortar as duas partes, ó, tá aqui, ó, peraí, e volto pra te mostrar. Ó, aqui, ó, cortou, cortou, juntou, costura, vou passar na máquina pra você ver. Ó, aí passei costura em volta, costurei meio centímetro, quer dizer, diminuiu aqui, no caso, ficou menor que essa medida um pouquinho. Aí, o que que eu fiz naquela ali? Eu peguei a própria medida, diminuiu um pouquinho e coloquei aqui dentro. Aí você pode já fazer ela com entretela, como eu falei. Agora eu vou virar. Olha aqui, antes de você virar, você tem que dar esses piques todinho assim, nela, em volta dela todinha. Ó, vendo? Aí depois você vai, ó, passa a costura, isso aqui é abertura, pra depois, pra você virar, você paga a costura em volta dela, diminui um pouquinho. Se você já costurar com a entretela, não precisa, você diminui e coloca aqui dentro. Agora eu vou cortar, colocar aqui dentro. Ó, agora é só fechar aqui, passar a costura em volta e colocar os botões. Ó, agora é só colocar os botões. Ó, com o botão, tá? Qualquer dúvida, se inscreva no canal. E deixe seus comentários. Deixe seu joinha e compartilhe. Aprendedor de máscara para o dia das mães de coração. Até o próximo vídeo. Espero que você faça, faça pra presentear e pra vender. Tchau.